Olá pessoal, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Primeiramente, essa minha voz é uma voz diferente, né? Eu estou com uma gripe, então me atacou a garganta e automaticamente eu fico com uma voz bem estranha. Mas eu não vou deixar isso me impedir de gravar um vídeo aqui pra vocês, porque já faz um mês que eu tô aqui prorrogando essa gravação, mas agora é definitivo, vou gravar mesmo com essa voz rouca. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a lista de materiais que eu vou usar e pelo que vocês já viram aqui, a gente vai fazer esse bolinho que eu já prometi em agosto do ano passado e eu acabei demorando de gravar, mas agora a gente vai fazer esse bolinho aqui de decoração, ó. Ele fica em pé e ele é uma gracinha pra você fazer como um simbólico, né? Um bolinho simbólico que eu sempre faço no meu aniversário. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Esse bolo eu vou mudar as cores que eu fiz desse primeiro aqui, né? Que eu fiz uma cor mais neutra, mas agora eu vou fazer como se fosse assim. Imagina uma massa de chocolate, aí eu vou trocar pra creme de ninho, massa de chocolate, brigadeiro e massa de chocolate. Então, aqui vocês vão ver que vai ser diferente as cores. Eu vou começar usando esse castanha aqui, que é a cor da massa do meu bolo. Eu começo fazendo um anel mágico, pegar o fio. Aqui a gente faz um anel mágico, ó. Segura aqui com a ponta do dedo e faz um X no seu dedo. Aí, entra aqui por baixo e puxa o fio. Prendeu aqui na tua agulha, você faz uma correntinha pra ficar preso já o teu trabalho. E agora, nós vamos fazer seis pontos baixos aqui dentro. Feito aqui os seis pontos baixos, puxo o anel mágico pra fechar. Vou encerrar aqui fazendo um ponto baixíssimo. E aqui nós encerramos os seis pontos baixos. Agora, nossa próxima carreira, nós vamos fazer seis aumentos. Então, em cada ponto de base, um aumento. O aumento nós fazemos com dois pontos baixos dentro do mesmo buraquinho. Encerrei aqui os meus seis aumentos. Vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto. E vou já colocar o meu marcador. Aqui a gente tá iniciando a próxima carreira. Que nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu já tinha feito um ponto baixo, agora eu faço o aumento. E vou repetir até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. Aqui eu já tô chegando no final da minha carreira de um ponto baixo e um aumento. Gente, me desculpem, tá? Eu tô gravando, tô com gripe. Então, a voz não vai ser agradável. Mas o que importa é o tutorial do vídeo. Aqui eu só fiz um pontinho pra eu começar a próxima carreira e colocar o marcador. Próxima carreira nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Dois pontos baixos, um aumento. Ah, eu não falei, mas na carreira anterior a gente terminou com 18 pontos baixos. E agora a gente tá fazendo uma sequência de dois pontos baixos e um aumento. Aqui eu já tô encerrando essa carreira, fazendo meus últimos dois pontos baixos. E aqui no meu último aumento. E aqui nós encerramos essa carreira com 24 pontos baixos. Vou dar início à próxima, fazendo um ponto baixo. E coloco o marcador. Próxima carreira, três pontos baixos e um aumento. A gente vai fazer essa sequência até o final da carreira. Três pontos baixos, um aumento. Aqui eu já tô finalizando essa última carreira, ou essa última, os pontinhos aqui da carreira, que são de três pontos baixos e o aumento. E aqui nós encerramos com 30 pontos baixos. Vou iniciar a próxima carreira e colocar meu marcador. Nós vamos fazer agora, quatro pontos baixos e um aumento. Então, só repetir essa sequência. Quatro pontos baixos, um aumento. Repetir até o final da carreira. Aqui eu já tô encerrando essa carreira de quatro pontos baixos e um aumento. Encerramos aqui, a gente ficou com 36 pontos baixos. Vou iniciar a próxima carreira, que também vai ser de aumento. Coloco meu marcador. Agora, vamos fazer uma sequência de cinco pontos baixos e um aumento. Então, é só repetir essa sequência até o final da carreira. Cinco pontos baixos, um aumento. Aqui eu já tô finalizando os cinco pontos baixos e o aumento. E aqui nós encerramos essa carreira com 42 pontos baixos. Vou iniciar a nossa última carreira de aumento. Vou colocar o marcador. E agora, nós vamos fazer uma sequência de seis pontos baixos e um aumento. E vai repetir novamente até o final da carreira. Seis pontos baixos e um aumento. Aqui eu já tô finalizando essa carreira de seis pontos baixos e o meu aumento. E aqui nós encerramos com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer o próximo ponto aqui pra iniciar a carreira pegando só um fio. Então, a gente vai pegar esse fiozinho aqui de trás, ó. A gente entra e faz um ponto baixo normalmente. Pra começar já a iniciar nossa carreira. Que ela vai ser inteira assim, de ponto sobre ponto. Pegando só essa alcinha aqui de trás, ó. E a gente vai fazendo ponto sobre ponto. São 48 pontos baixos. Dá pra vocês verem aí, né? A gente vai dar a volta no trabalho inteirinho. Fazendo só esse ponto baixo aqui, pegando uma alcinha. A gente pega a alcinha de trás, ó. A da frente tá ficando aqui. Dá até pra ver que fica marcadinho. A gente tá usando a de trás. E aí, vai fazer toda a volta aqui no seu trabalho, fazendo ponto baixo. Aqui eu já tô encerrando essa carreira de ponto sobre ponto. Pegando só a alça aqui de trás. Cheguei no meu marcador. Vou tirar ele. E vou fazer um ponto baixo normal. Pegando as duas alças novamente. Igual a gente trabalha normalmente. Aqui. Já coloquei o início da minha carreira. E agora, eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto. Usando as duas alcinhas normalmente. Então, é só você ir repetindo ponto sobre ponto por mais duas carreiras. Gente, eu tenho uma novidade aqui no canal. Nesse período aqui, faz um mês praticamente que eu não posto nada. Porque eu tive uns contratempos no meu serviço. Tive que focar um pouco mais de tempo pra ele. Acabei não conseguindo gravar vídeo aqui pro canal. Mas agora, eu já tô retornando. Já deu tudo certo. E a gente foi monetizado. Agora, eu tenho um canal que tá monetizado. Então, se você receber uma propaganda aí. Que agora já é novidade, né? Vai ter propaganda aqui no canal. Pra eu poder receber alguns centavos. Mas, se você quiser. É só você clicar em pular aí. Ou assistir o comercial. Como uma maneira de me ajudar aqui. Com o crescimento do canal. Então, eu vou continuar fazendo aqui as minhas carreirinhas. E volto quando terminar as duas carreiras. Aqui, eu já tô encerrando a minha segunda carreira. Opa! De ponto sobre ponto. Vou encerrar aqui. Vou encerrar aqui. Vou deixar aqui por enquanto. Aqui, a gente vai colocar uma base no fundo. Pra pro bolo ficar retinho. Ficar certinho em pé. Então, eu vou pegar uma tampinha de amendoim. Ó, uma tampinha. Daqueles potinhos de amendoim. Tá vendo, ó? E como ele é um plástico durinho. Ou firminho. Você vai colocar o seu trabalho aqui em cima. E cortar mais ou menos aqui o tamanho que é o fundo. Que a gente vai colocar ele só aqui nesse fundinho. Pra poder ficar retinho assim, ó. Tá vendo? Aqui tem um plástico aqui dentro. Então, eu vou cortar aqui. Ó, lembrando que é o tamanho do fundo. Corta aqui certinho. O médio. Que a gente vai colocar ele aqui dentro. Ó, eu cortei aqui o meu. Até me rabisquei de caneta aqui. Que eu não tava pegando. É, eu cortei aqui o pedacinho do meu plástico, ó. Ele tem que caber aqui no fundinho certinho. Você dá aquela ajeitada. Puxa aqui o seu trabalho. Pra ele ficar só aqui na parte do fundo, ó. Pra ficar retinho o seu trabalho. Só que eu não vou deixar só assim, não. Eu vou pegar uma fita... Uma fita dupla face. Não é fita dupla face. Essa fita branca aqui. Esqueci como que chama. E vou passar aqui na borda desse plástico. Porque às vezes ele fica com uns pedacinhos. E pode ir roendo, né? E comendo aqui o teu fio. E acaba estragando o trabalho. Então, pega um pedaço da fita. E coloca na... Na bordinha da tua... Tampinha aí, ó. Só pra proteger. Não precisa colocar certinho, gente. É só pra proteger aqui. Essa beirinha aqui. Pra não ficar cortando. E devolve aqui pra dentro do teu trabalho. Ó. Aqui. Certinho, ó. Que já tá com a nossa basezinha aqui no fundo. Agora aqui, pra continuar nosso trabalho. Eu fiz aqui o último ponto baixo. Antes de chegar aqui no marcador. Eu vou desfazer esse ponto baixo. Porque eu vou encerrar ele trocando a cor. Que como eu falei que eu vou fazer de creme de ninho. Eu vou trocar pra um fiozinho branco. Pra fazer o recheio aqui. Então, ó. Eu venho aqui com a minha agulha. Como se eu fosse encerrar aqui o ponto baixo. Ó. Eu puxo o fio. Só que na hora de puxar novamente. Pra encerrar. Eu vou já puxar. O que eu quero usar na minha próxima carreira. Então, eu coloco aqui na agulha. E puxo. Pra encerrar esse ponto baixo aqui. Agora, segurando os dois fios aqui atrás. Essas pontinhas pra não escapar. Ó. Eu seguro aqui com o meu dedo que tá aqui atrás, ó. Pra ficar bem firme. Eu vou tirar o meu marcador. Pra iniciar a próxima carreira. Já usando o fio que eu quero. Que é esse branco aqui. Um ponto baixo. Coloco o meu marcador. E aqui nós vamos fazer mais duas carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer só mais dois pontinhos aqui, ó. Um, dois. Só pra deixar firme o nosso trabalho. E vou encerrar o marrom. Tá vendo esse marrom aqui? Corta ele. Aí, pega a pontinha que a gente deixou do que a gente trocou de cor. Vou dar dois nozinhos. Não vou puxar tão forte. Porque senão ele vai repuxar o seu trabalho aqui, ó. Você deixa só firme o suficiente. Dá dois nozinhos. Aí, pronto. Fez a troca de cor aqui certinha. Em cada degrauzinho, em cada troca de cor que a gente for fazer, é essa mesma maneira. A gente encerra o trabalho com a troca de cor e continua. Dá os nozinhos, arremata e continua o trabalho. Então, aqui desse primeiro recheio que a gente tá fazendo. Que no meu caso é o creme de ninho. Uma delícia, que dá até água na boca. Eu vou fazer mais duas carreiras. Então, é só ponto sobre ponto. Aqui, pra mostrar pra vocês, eu tô encerrando essa primeira carreira. Aqui, ó. Dá pra fazer os pontos normalmente. Então, como são duas carreiras, eu tiro meu marcador. Faço mais um ponto baixo aqui. Volto meu marcador. E faço mais uma carreira. Porque são duas. A gente vai fazer desse primeiro recheio aqui. E é só fazendo ponto sobre ponto. E aproveitando, gente, já deixa aqui nos comentários. Qual bolo que vocês mais gostam? Qual que é o seu preferido? Fala, nossa, se eu for no aniversário, eu gosto de comer bolo de... E aí, deixa aqui nos comentários. Eu, na verdade, não gosto de bolo. Bolo, pra mim, é bolo de cenoura e cobertura de chocolate. Muito difícil eu ficar comendo bolo... Esses bolos de aniversário. Ou talvez algum que seja mais simples. Tipo, chocolate com creme de ninho. Agora, pega aqueles bolos de abacaxi, bolo de não sei o que... Ah, eu já não gosto, não. Eu sou meio chata pra essas coisas. Mas, bolo, pra mim, favorito é bolo de cenoura. Agora, se for pra ser de aniversário, um bolinho de chocolate com creme de ninho é gostoso. Hum... Comenta aqui qual que é o seu preferido. Então, aqui eu já tô encerrando essa segunda carreira. A gente vai trocar de cor novamente. Então, aqui no ponto anterior, de onde a gente começa a próxima carreira, eu puxo o fio e encerro ela com o fio que eu quero pra próxima carreira. No nosso caso, é a cor da massa do bolo que você tá usando. O meu é esse bolinho aqui de chocolate, ó. Então, você deixa um pedacinho de fio, puxa com a sua agulha e segura lá atrás, esses dois fiozinhos aqui. Ó, segura aqui pra eles não abrirem o buraquinho. Então, eu tô segurando firme aqui com esse meu dedo. Aqui a gente faz um ponto baixo pra nossa próxima carreira. Que já é a massa do bolo. Vou fazer mais dois pontos baixos aqui, só pra deixar o fio firme. E aí, eu vou encerrar o trabalho ali. Que é cortar o fio branco e arrematar dando os nozinhos. Agora, a gente vai continuar aqui o nosso trabalho. Vou fazer mais duas carreiras. Então, aqui a gente faz mais duas carreiras dessa massa. Só ponto sobre ponto, ó. Tá vendo? Aqui vai ficar com... É massa, recheio, massa. Depois é recheio e massa. A gente vai fazendo camada por camada. Como se fosse uma receita de bolo. Então, é só fazer ponto sobre ponto. E aí, eu volto com vocês. São mais duas carreiras. Aqui eu já tô encerrando a minha segunda carreira. Que eu tô fazendo aqui da cor, que é a massa do meu bolo. Vou trocar agora pro meu próximo recheio. Lembra que eu falei que eu quero creme de ninho e brigadeiro. Então, agora é a cor do brigadeiro. Vou puxar o meu fio aqui. E encerrar. Trocando a cor. Pra minha próxima carreira. E aqui, nós vamos fazer mais duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui a gente vai continuar fazendo o bolo. Agora, é o próximo recheio. Então, são duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui eu já tô encerrando esta carreira. E vou trocar de cor. Voltar pra cor da massa do meu bolo. Ó. Pego ele aqui. E vou fazer a mesma troca de cor. E sobre esses degrauzinhos aqui, que fica na troca de cor, gente. Não se apeguem nisso. Não fica querendo fazer uma troca de cor perfeita. Que não tenha degrau. Que fica retinho. Nosso trabalho é manual. Ele não tem que ser perfeito. Ele tem que ser bem feito. Ele tem que ser feito com amor. Essas coisas de querer faça a troca de cor perfeita. Como trocar de cor perfeito. Isso não existe. Isso daí existe pra quem é uma máquina. Pra quem é um robô. Nós não somos robô. A gente tem que fazer o que é artesanal. E o que é bem feito. E com amor e com carinho. Não fica se apegando nisso, não. Porque às vezes você demora uma hora a mais. Só por causa do... De uma troca de cor que tem que ser perfeita. Na visão de pessoas aí. Influencers no crochê. Essa é a minha opinião. Não tem que ser perfeito. Faça da melhor maneira possível. E não se incomode com esses degraus aqui. Isso faz parte do amigurumi. Faz parte do crochê. É a essência aqui do negócio. E agora, eu comecei aqui, né? A troca de cor. Da cor da massa do bolo. E agora a gente vai fazer quatro carreiras. Então, é só ponto sobre ponto. Usando essa cor. E ao invés de duas. São quatro carreiras. Desculpa, gente. Ai, minha voz tá falhando. Tô me sentindo uma idosa. Mas estamos indo, ó. Só fazer ponto sobre ponto aí. Tá bom? Aqui, ó. Já fiz duas carreiras. Nosso bolo já tá ficando com cara de bolo, ó. E um bem gostoso, por sinal. Vou fazer aqui. A gente tá fazendo agora quatro carreiras. Aqui eu já tô encerrando a minha última carreira. A gente fez uma sequência aqui de quatro carreiras de ponto sobre ponto. Usando a cor da massa do bolo. Vou dar início aqui na minha próxima carreira. Pegando só a alça de trás. Então, eu faço meu primeiro ponto baixo aqui. Pegando a alcinha de trás. Coloco meu marcador. E vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Só que agora é pegando só a alça de trás. Essa alça da frente aqui, que vai ficar. A gente vai usar pra fazer aquele... A decoração do glacê, né? Do chantilly. Não sei como que fala, gente. Os termos da confeitaria. Mas a gente vai usar essas alcinhas aqui pra outra coisa. E essas aqui de baixo também. Por isso que a gente trabalhou fazendo... Só pegando uma alça. Então, eu vou fazer a volta aqui. E volto com vocês. Aqui eu já tô finalizando essa carreira que nós estamos fazendo. De um ponto baixo em cada ponto de base. Pegando só a alcinha aqui de trás. Vou tirar meu marcador. E vou voltar a fazer ponto baixo normal. Pegando essas duas alças. Então, eu entro aqui com a agulha. Faço um ponto baixo. E volto meu marcador. Agora, nós vamos começar as carreiras de diminuição. Então, eu vou fazer aqui seis pontos baixos. E uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. A gente fez aqui a conta aqui do marcador. E a diminuição é pegando as duas alcinhas aqui da frente. Pega uma de cada ponto. E encerra fazendo como se fosse um ponto baixo. E vai repetir essa sequência até o final da carreira. Seis pontos baixos, uma diminuição. E aqui eu já tô chegando no final dessa carreira de seis pontos baixos. E uma diminuição. Aqui nós encerramos com 42 pontos baixos. Vou iniciar minha próxima carreira com um ponto baixo e um marcador. Aqui, ó. A gente tá fazendo agora a parte de cima do bolo. Isso daqui ele vai vir aqui pro lado de dentro. Porque aqui a gente vai encerrar assim, ó. Tá vendo? A gente vai ir finalizando aqui e ele vai fechar esse buraco. Por isso que eu ainda nem coloquei enchimento. Porque dá pra diminuir mais. Pra depois a gente ajeitar o enchimento certinho. E esse fiozinho aqui, ó. É o que a gente vai usar pra fazer a decoração do bolo. Então, ele ainda não finalizou. A gente tá fazendo só as diminuições. Essa próxima carreira agora... A gente vai fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, é só repetir cinco pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Aqui eu fiz aqui meus cinco pontos baixos. Agora, minha última diminuição desta carreira. E nós encerramos com 36 pontos baixos. Vou fazer o ponto baixo pra dar início à próxima carreira. E colocar o marcador. Nós vamos fazer agora quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, como eu disse, é só a diminuição que nós estamos fazendo agora. Se você quiser agilizar aí, é só ir fazendo as diminuições antes, né? De encerrar, coloca o enchimento. Mas se quiser me acompanhar aqui... Agora é a carreira que a gente faz quatro pontos baixos e a diminuição. E vai repetir até o final da sua carreira. Tô encerrando aqui a nossa sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Opa! Encerramos aqui com 30 pontos baixos. Vou começar aqui minha próxima carreira. Colocar o marcador. E vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Então, vai repetir essa sequência até o final da carreira. Três pontos baixos, uma diminuição. Aqui eu tô na minha última diminuição dessa carreira de três pontos baixos e uma diminuição. Eu vou só dar início aqui à próxima. Vou colocar o marcador. E já vou aproveitar pra colocar um pouquinho de enchimento aqui. Então, deixa seu fio aí. Ajeita o trabalho e vamos colocar enchimento. E aqui é aquela história de sempre. Coloca, ajeita, aperta, empurra e vai dando o molde certinho do seu bolo. Não coloca tanto enchimento pra ele não ficar estufado. É só pra poder dar a sustância aqui certinha em todo o bolo. Eu vou mostrar aí pra vocês no final. Ó, aqui a gente tá colocando. Ele é pra ficar assim, né? Ele vai ficar só um pouquinho levantadinho aqui, porque faz parte do bolo. Então, você vê se a lateral tá certinha. Você aperta e empurra. Porque é essa parte de baixo aqui que importa, né? Mais essa parte de cima aqui a gente ainda vai finalizar depois. Então, ó. Pensa aqui que a gente tá fechando aqui. Já tá com enchimento certinho. Ah, falta um pouquinho? Coloca mais um pouquinho. Ó. Aqui o meu já tá bom, já de enchimento. Lembrando que a gente vai fechar aqui em cima ainda. Então, ele vai dar uma assentada aqui. Se colocar muito, ele vai ficar estufado aqui. Vai ficar super levantado. E não é o que a gente quer. Então, eu vou continuar. Se eu achar necessário, coloca mais um pouquinho. No decorrer aqui do trabalho. Senão, já vai tá certinho. A gente vai continuar aqui agora. Vamos fazer a nossa carreira de diminuição. De que são dois pontos baixos e uma diminuição. Então, agora, você vai... Como colocamos enchimento? Apoia com o dedo aqui. E vai fazendo pra não puxar o teu enchimento pra fora. E vai repetir essa sequência até o final da carreira. Dois pontos baixos, uma diminuição. Aqui eu já tô chegando na minha última diminuição. A gente tá fazendo dois pontos baixos e uma diminuição. E aqui nós encerramos com 18 pontos baixos. Vou dar início aqui a próxima carreira. Aqui eu fiz um ponto e coloquei o marcador. Mas, eu vou fazer diferente. Vou ver se eu faço uma diminuição aqui, ó. Vou desfazer esse ponto que a gente tinha feito. E vou já pular direto pra diminuição. Não vamos fazer essa carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Eu acho que vai ser melhor acabamento. Mas, eu vou ver isso aqui direto com vocês. Resolvi mudar aqui a receita. Então, ó. Eu tinha feito um ponto pra dar início à nossa próxima carreira. Mas, eu vou começar com uma diminuição. Então, eu faço uma diminuição aqui. Aí, pode colocar o marcador. E eu vou fazendo só diminuição aqui nessa carreira. Então, pega os dois pontinhos aí, as duas alcinhas. E vamos fazendo uma carreira só de diminuição. Aqui eu tô chegando na minha nona diminuição. Então, a gente fez nove diminuições aqui nesta carreira. Já vou até tirar esse marcador que eu não vou mais usar. Vou fazer a minha última diminuição aqui. E aqui a gente já vai arrematar com o anel mágico invertido. Então, deixa um pedaço do fio grande. Deixa um pedaço do fio grande. Pra gente usar ele agora e também depois pra arrematar o nosso trabalho. Então, aqui com o fio na minha agulha, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Como a gente fez, tava com 18 pontos baixos antes. Aí, nós fizemos nove diminuições. Sobrou nove pontos baixos aqui. Então, a gente tem que pegar nove alcinhas. Então, vem aqui com a sua agulha. A gente vai pegar essa alcinha aqui do lado de fora. E vai passar o fio aqui com a agulha. Passa nas nove. Pegando só a alcinha aqui de cima, ó. Ó, oito. E essa aqui é a nove. Último pontinho. Tá vendo que a gente vai... Na hora que a gente puxar o fio, vai fechar esse buraquinho. Então, eu já passo a minha agulha aqui pra trás, pra baixo, né? Pra gente puxar ele e fechar certinho. Deixo aqui ele bem retinho, certinho. E aí, na hora que eu for puxar, eu ajudo apertando aqui com o meu dedão. Pra ele poder ficar bem fechadinho. Então, é só puxar que a gente fecha o trabalho, ó. Olha aí, nosso bolinho. Ah, eu preferi assim, esse acabamento. A gente já pulou direto pras diminuições e deu certo. Por isso que eu gosto de mudar. Às vezes, a gente muda a receita assim, ó. No meio do caminho. Todo mundo dá uma adaptada do que era antes. Deixar meu fio aqui, pra se eu precisar usar depois. E agora, vamos pra parte da decoração desse bolo. Que ele não vai ficar só assim, não, ó. A gente vai fazer uns... Uns frufruzinhos aqui ainda. Então, agora, a gente vai aqui fazer aquela parte da decoração. Que a gente faz aqui na parte de cima e na parte de baixo do bolo. A gente vai vir aqui, onde tem essas trocas de cor. Só que nós vamos trabalhar de ponto a cabeça, ó. A gente vai trabalhar pegando essas alcinhas aqui. Vocês podem ver que tá até marcada a minha. Porque eu comecei a fazer e não tava gravando vídeo, né? Parabéns pra Natália. Mas, ó. Vou começar aqui. A gente vai trabalhar pegando essas alcinhas que a gente tinha deixado... Quando a gente começou a fazer o trabalho. E lembra que eu tô na parte reta aqui. A parte que a gente colocou o plástico. Ela tá pra cima. Porque essa aqui é a parte de baixo, na verdade, ó. Porém, a gente vai ter que trabalhar de ponto a cabeça. Então, eu faço um nozinho aqui pra iniciar. Minha carreirinha. Entro com a agulha nesse fiozinho que a gente tem aqui no trabalho. Que a gente deixou lá no começo. Vou subir duas correntinhas. Aqui o fio a gente vai arrematar depois. Subo duas correntinhas. No mesmo buraco, eu vou fazer dois pontos altos. Então, dá uma laçada no mesmo. Um ponto alto. Dois pontos altos. Fez esses dois pontos altos? Pula duas alcinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai pular duas alcinhas. Na terceira, a gente faz um ponto baixíssimo. Então, ó. Uma, duas. Na terceira, um ponto baixíssimo. Vou subir mais duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo buraco. Um. E dois. Feito isso, pula duas alcinhas. E ponto baixíssimo na terceira. E a gente vai repetir essa sequência toda essa volta, pegando essa alcinha que a gente deixou aqui, ó. Sobe duas correntinhas. Faz dois pontos altos dentro do mesmo buraquinho aqui, do mesmo ponto. Pula duas alcinhas. E na terceira, a gente começa de novo, ó. Faz um ponto baixíssimo. E começa o trabalho. Ele vai ficar assim, ó. Todo esse babadinho aqui. A gente vai ajeitar depois empurrando pra cima. Que é todo aquele... Eu não sei como chama. Aquela decoração de bolo. Aquele frufru. Eu chamo de frufru do bolo. Então, eu vou continuar aqui e vou fazer a volta inteira. Ó. A gente finalizou com um ponto baixíssimo. Sobe duas correntinhas. Dentro aqui dessa mesma alcinha, dois pontos altos. Vou pular duas alças aqui da base, né? E vou fazer um ponto baixíssimo na terceira. E a gente vai continuar fazendo isso toda a volta, tá bom? Então, eu fiz aqui toda a volta. Vou fazer o meu último. E vou encerrar. Fazendo aqui um ponto baixíssimo. No trabalho. Deixo um fio e arremata esse fio, ó. Mostra aqui pra vocês. Ajeita ele todo pra cima. Todo esse babadinho que a gente fez, esse negocinho. É pra ele ficar assim, ó. Pra cima. Ajeita, empurra com o dedo aí pra ele ficar bem bonitinho. Tá vendo, ó? Porque ele vai ficar assim, ó. Na mesa, né? Onde você colocar. Vai ficar todo esse negocinho pra cima. Só arrematar o fio agora. Aqui a gente fez a parte de baixo do trabalho, né? A gente teve que trabalhar aqui de ponta cabeça. Pra fazer a parte de baixo. A parte de cima, a gente vai trabalhar normal. É a mesma coisa. A gente entra aqui com o nosso... O fio que você tá usando aí. A gente puxa ele aqui por dentro daquele fiozinho que a gente começou a fazer os... Na hora que começou as diminuições, a gente deixou uma alcinha aqui, ó. Então, eu entro com o meu fio. O trabalho não tá mais de ponta cabeça. Agora, ele já tá no... O normal, né? Já tá na posição correta. Ajeitar aqui. E depois desse fio a gente vai arrematar. E é a mesma coisa. Vou subir duas correntinhas. No mesmo, dois pontos altos. Aí, eu vou pular duas alcinhas, ó. Uma, duas. Na terceira, um ponto baixíssimo. E vou continuar. Duas correntinhas. No mesmo, dois pontos altos. Conto aqui duas alcinhas. Uma, duas. Na terceira, ponto baixíssimo. Tá vendo? Aí, a gente vai ficar aqui com esse outro frufruzinho aqui na parte de cima. E é só fazer a volta inteira. Aqui eu já fiz toda a volta, ó. Tô fazendo o meu último. E aqui a gente vai encerrar fazendo um ponto baixíssimo nesse último fiozinho que tem aqui da carreira. E vai arrematar. Tá vendo aqui? Esse monte de fio aqui tá atrapalhando. Mas, ó. Ele vai ficar assim, ó. Esse aqui é pra baixo, que a gente aperta assim, né? Arruma pra baixo. E a parte de baixo é pra cima. Que é pra poder ficar certinho o bolo, ó. Ai, gente. Eu tô apaixonada nesse bolo de chocolate. Tô doidinha pra comer. Vou arrematar os meus fios. Ó, pra arrematar aqui. A gente terminou aqui em cima, né? Porque como tem um degrauzinho. Então, eu vou entrar com o meu fio aqui no mesmo buraquinho. E sair pra baixo. Só pra ele dar uma endireitada. Aí. Aí, fica fechadinho aqui certinho. Aí, pega o outro fio e arremata os dois juntos. Então, vamos continuar aqui a decoração. Vamos fazer o moranguinho que vai... Moranguinho que vai aqui em cima do bolo. Gente, também tá chovendo aqui, então. Vai ter barulho, vai ter voz feia. Vai ter de tudo nesse vídeo. Carro de som. Ó, a gente começa fazendo o anel mágico. E seis pontos baixos aqui dentro. Fiz aqui seis pontos baixos. Deixa eu tirar essas peças aqui. Eu vou fechar o meu anel mágico. E vou encerrar aqui, ó. Fecho ele certinho. E encerro com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui no primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer seis aumentos. Então, em cada ponto de base, um aumento. A gente encerra aqui com doze pontos baixos. Eu não vou colocar nem marcador, porque agora é só uma carreira de doze pontos. Então, é só você ir contando aí doze pontos baixos. Ou, se preferir, coloca o seu marcador. Onze e doze. Fiz aqui doze pontos baixos. Arruma o seu trabalho, né? Pra ele ficar aqui pro lado certinho. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu começo aqui fazendo um ponto baixo. Se você quiser colocar o marcador, eu vou colocar pra vocês não se perder, ó. Um ponto baixo. Vou marcar. Agora, uma diminuição. E vou repetir até o final dessa carreira. Aqui, o último ponto baixo. E a última diminuição. Opa! Bati aqui no fio. Então, aqui a gente encerrou com oito pontos baixos. Feito aqui a última diminuição. Vou tirar meu marcador, porque quando é peça pequena, eu acho que só atrapalha mais do que ajuda. Vou jogar esse fiozinho aqui que a gente começou pra dentro. Agora, nós vamos fazer oito pontos baixos. Então, é só ponto sobre ponto. Conta aí. Oito pontos baixos. Oito pontos baixos. Aqui, tá vendo? Agora, a gente vai deixar um fio longo aqui. Que é o fio que a gente vai terminar o arremate. E também usar pra costura. Antes de finalizar aqui, coloco um pouquinho de enchimento aqui nesse buraquinho. Uma ajuda de alguma espátula fininha aí, pequenininha. Coloquei ele aqui, ó. Agora, a gente vai finalizar fazendo o anel mágico invertido nesses oito pontos. Então, eu venho aqui com a minha agulha. E vou pegar essas alcinhas aqui, já pra encerrar o trabalho. Aí, é só você puxar e finalizar. Aqui, eu puxei um pouquinho de enchimento, ó. Tira ele pra não deixar feio. Vou entrar aqui com a minha agulha. E fechar puxando o anel mágico. Esse fio aqui que nós vamos usar depois, ó. Então, temos um pequeno moranguinho pra colocar aqui em cima do bolo. Aí, depois, a gente faz umas decoraçãozinhas com fio amarelo, ó. Tá vendo? Que é aquelas pintinhas que o morango tem. Coisa simples. É só você pegar e fazer um zigue-zague. Agora, a gente vem aqui com o verde pra fazer o matinho do morango. Aqui, a gente começa fazendo quatro correntinhas. Então, ó. Subo uma. Duas. Três. Quatro. E vou voltar fazendo ponto baixíssimo em três. Então, eu entro aqui, puxo e puxo. Um, dois e três aqui na primeira. E vou repetir. Três correntinhas. Ou, perdão. São quatro correntinhas pra subir. Uma, duas, três, quatro. E volta fazendo ponto baixíssimo em três. Uma. Duas. E três. E agora, eu vou subir mais quatro correntinhas. A gente repete três vezes isso. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo ponto aqui, sem contar o da agulha, né? A gente volta fazendo ponto baixíssimo. Então, um. Dois. E três. Agora, aqui, nesse meio, onde ficou essas duas outras alcinhas aqui, a gente encerra o trabalho fazendo um outro ponto baixíssimo. E aqui, você só deixa um pedaço pra arrematar o seu fio e costurar ele no morango. Aqui, eu vou pegar a agulha já pra costurar. A gente encerrou aqui, né? Ó. Fazendo um ponto baixíssimo. Vou jogar o fio pra trás. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Um raminho. E aí, vem aqui. Opa. A gente vai costurar... Aqui em cima no morango, ó. Morango é a parte maiorzinha aqui de cima. Vai costurar esse matinho aqui, ó. Coisa simples, né, gente? Porque não tem muita coisa... Tem como fazer muita decoração aqui no morango, porque ele é minúsculo. Esse fio aqui, a gente deixa, porque depois vai usar pra arrematar. Então, eu entro aqui, pego na primeira pontinha. Pronto, costuro um lado. Eu entro, saio no outro lugar que eu vou costurar o outro matinho. Pego ele. Agora, eu pego esse primeiro fio aqui pra poder arrematar os dois juntos. Aí, temos um moranguinho. Esse fio aqui vermelho é o que eu vou usar pra costurar no bolo. Esses dois aqui, a gente vai cortar, arrematar e cortar. Então, aqui, eu vou fazer só umas pintinhas no morango. Você faz a quantidade que você quiser de moranguinho. Eu fiz dois moranguinhos pra colocar no bolo. Aí, aqui, é só você entrar e sair nos buraquinhos aqui, ó. Tá vendo? Vai fazendo essas pintinhas aqui. Aí, é só arrematar seu trabalho. Faz a quantidade que você quer e arremata o fio. Bem simples. E agora, a gente vai fazer a vela. Mas, olha aqui. Aí, eu odeio abrir pacote novo de linha. Dificilmente eu tenho sorte de puxar o fio certo. Sai essa pelota aqui pra fora. Então, ó. Mas, já deu nó no meu negócio. Ô, meu Deus! Então, aqui, a gente vai fazer a velinha. Então, aqui, pra fazer a vela, a gente começa com um anel mágico, seis pontos baixos aqui dentro. E depois, a gente vai fazer só seis pontos baixos até o tamanho que você desejar da sua vela. A minha aqui, no caso, tá dando quatro centímetros e meio. Então, é só você ir fazendo aí um bracinho comprido, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecha o anel mágico. Vou fechar aqui o ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazendo só ponto sobre ponto. Arruma seu trabalho, ó. Pega ele aí e desvira, né? Porque, normalmente, ele vai virando pro lado errado. E vai fazendo só ponto sobre ponto. No começo dá um pouquinho de trabalho, mas daqui a pouco ele já afrouxa um pouco. Então, aqui eu fiz, ó. Minha velinha tá dando quatro centímetros e meio. Pra mim, é o suficiente. Se você quiser fazer maior, faça. Se não quiser fazer, não faça. Vou deixar um pedacinho de fio aqui pra arrematar. Aqui, só fechei a pontinha. Esse daqui eu vou puxar ele pra dentro. Pronto, deixa só um pedacinho de fio aqui pra você costurar na sua vela. Vamos fazer aqui o foguinho aqui da vela. Um anel mágico. E seis pontos baixos aqui dentro. É que a gente pode fechar o anel mágico. E encerrar aqui já com um ponto baixíssimo e cortar o fio. Pode cortar esse fio aqui já. Arremato o fio aí. Porque a gente vai entrar aqui agora com outra cor. Joguei ele aqui pra trás. Vou vir aqui com o laranjado. Entro aqui pra prender meu fio. E faço uma correntinha. No próximo, um ponto baixo. Tá vendo aqui, né? Agora, eu vou fazer meio ponto alto no próximo ponto. Um ponto alto no mesmo. Opa. Um ponto alto. Vou subir duas correntinhas. Ponto picô. Volto aqui na base e faço um ponto baixíssimo. E agora, meio ponto alto no mesmo. Então, finalizo aqui com meio ponto alto. E vou continuar aqui fazendo agora ponto baixo. Até alcançar onde a gente iniciou a carreira. Aqui, fiz o ponto baixo. Foguinho já tá feito. Só arrematar o fio. E costurar ele aqui na parte de cima da velinha, ó. Vai ficar assim. Estou aqui, então, já com a vela pronta. Eu fiz os dois moranguinhos. E agora, a gente só tem que costurar aqui, ó. Vê certinho essa parte pra deixar ela pra trás. Aí, costura aqui no alto do bolinho. A vela e os moranguinhos, ó. Não tem muito segredo. Eu vou costurar aqui e volto assim que terminar. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu não fico mostrando costura. Porque isso só prolonga o vídeo. E faça com que o pessoal saia do vídeo antes de terminar. Então, a costura não tem segredo, ó. Você vai mirar onde você quer costurar. E prender aqui as suas peças. No nosso caso aqui, eu fiz uma vela e dois moranguinhos. Se você fez mais moranguinho ou não quis fazer vela, é só você acabar da maneira que você preferir aí. E após as costuras finalizadas, estamos aqui com o nosso bolinho pronto. Olha aqui, que coisinha mais fofa. Para em pé. Ótimo pra você fazer uma decoração. Se você conhece alguma confeiteira, eu tenho certeza que ela vai querer que você faça um bolinho desse aqui. Para ela usar como uma decoração de estúdio na fotografia que ela faz dos doces dela para o Instagram. Aposto que ela vai amar ter um bolinho desse daqui. Então, já indica para ela, já mostra para ela que você consegue fazer um bolinho desse aqui. E que ele pode ser escolhido, né? Os sabores aqui. Nesse caso, eu tenho esse aqui que eu fiz um pouquinho mais claro. E esse outro. Deu uma diferencinha de tamanho de uma carreira. Porque, como você pode ver aqui, ó. A gente tinha feito... Eu usei uma carreira a mais. Porém, eu achei que ficou muito distante um recheio um do outro. Então, eu preferi diminuir. Agora, se você quiser maior, aumenta uma carreira aqui. Quando a gente tá fazendo essa parte da massa do bolo. Do contrário, ó. Ele tá exatamente o mesmo tamanhozinho. Só mudou aqui essa questão. E também muda um pouco, varia bastante, da tensão dos fios, né? Do ponto que a gente tá usando no dia. Esse daqui também pode ter ficado um pouquinho menor. Devido a isso, né? A variação da grossura do fio e da tensão da agulha. Então, aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui também eu já tô comemorando um ano de canal, ó. Vamos assoprar a velhinha aqui de um ano do canal. Muito obrigado pra vocês que me acompanharam até aqui. E muito obrigado também para quem se inscreveu aqui no canal. E me acompanha durante esse um ano de vídeo aqui no canal. Agora, a gente tá monetizado e somos chiques. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo. Inscreva-se no canal. E se quiser me acompanhar também lá no Instagram. Eu vou deixar o link fixado aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau! Tchau!